Oi gente, vim dar uma notícia muito boa pra vocês. Eu e a Bárbara, a gente conversou e a gente já tá bem, a gente pediu desculpa um pro outro, eu pedi desculpa pra ela porque eu me descontrolei, fui um pouco grosso no vídeo e também gerei muito hate em cima dela e ela também pediu desculpa pra mim. E realmente ela não pediu IB pelo efeito e sim porque os nossos vídeos estavam parecidos, mas a gente conversou e a gente viu que não é justo eu dar IB pra ela por uma coisa que não é propriedade de ninguém. Fui eu realmente que comecei com os vídeos de professor e coordenador, mas isso não importa porque não vai ser propriedade de ninguém esse conteúdo. Eu vou privar algum dos meus vídeos falando dela porque eu não quero gerar mais hate ainda. Então é isso gente, a gente tá bem e eu espero que vocês tenham entendido.